Muito bem, estamos chegando já no item centésimo primeiro, então é a nossa parte 101 aqui do nosso bate-papo, a nossa conversa, prevenção e intervenção é melhor prevenir do que remediar junto à cartilha prevenção ao uso de drogas, cartilha para a paz, escrito aqui pela nossa colega aqui, nossa amiga Maria Cristina Venâncio, coordenadora do CAP de Marque, aí dos irmãos Venâncio, que fez essa bonita cartilha, muito bem feita, muito bem esclarecedora. Então estamos aqui informando esta cartilha, que é a cartilha para a paz. O assunto de hoje, aqui prevenção e intervenção é melhor prevenir do que remediar, é sobre evite o descontrole emocional. Cuidado para não perder a paciência. Ao dialogar com o adolescente, evite expressar sentimentos de raiva e irritação, pois isso o afastará ainda mais de você. Fazendo com que ele se sinta incompreendido, passe a se isolar e omitir o que acontece em seu cotidiano. Procure alternativas que o ajudem a aliviar a tensão, como sair para caminhar e arejar a cabeça, conversar com pais que estejam passando pela mesma situação e etc. Valorize seu filho e suas opiniões. Auxiliar no desenvolvimento da autoestima do adolescente é um fator de proteção ao envolvimento com drogas. Evite desvalorizar suas ideias e comentários, pois do contrário ele se sentirá desqualificado e evitará um novo contato. Lembre-se, ninguém gosta de ser diminuído ou humilhado. Estabeleça limites. Informe sua opinião sobre as drogas, deixando claro os valores e razões que o fizeram estabelecer tais regras. Exemplo, dentro de casa não se fuma. Sou contrário ao cigarro, porque ele causa muitos problemas à saúde. Além disso, não quero um filho que cheire mal. Tenha mau hálito e dentes amarelos. Paramos por aqui. Contamos com todos vocês na próxima quarta-feira. Uma boa quarta-feira, uma boa semana. Paz e bem a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.